Música Fala rapaziada e beleza? Wolf Egg Street vindos a mais um vídeo E bem pessoal, hoje estamos aqui para iniciar uma nova série aqui no canal Se vocês gostarem da série, é claro, que vai se chamar Irmãos Por que pessoal? Bom, eu estou aqui com a Natália Oiê, fala aqui ó, fala aqui Como que vai ser galera? Bom, a gente vai começar um mundo aqui no Modpack né E a gente sempre vai gravar junto com a Facecam e tudo mais Então, se vocês curtirem a série, comentem aí embaixo, apoiem aí o vídeo Que vai ser muito legal se vocês gostarem E é nóis, bom Vamos criar um novo mundo aqui, Natália, como vai ser o nome do mundo? Fala alto Irmãos, vai O nome da série vai ser Irmãos, beleza Ah, não precisa dar centro não Não enche meu saco Ah, vamos lá Tem vários mods aqui, se alguém quiser Falar algum mod, alguma seleção de mod Deixe aí nos comentários, tem tipo Tem Camus Alive, tem Mock Raiders Tem muita coisa, pode deixar nos comentários Alguns mods também pra fazer, beleza Bom, e agora? O que a gente vai fazer? Sexo, masculino ou feminino? Masculino Masculino Fica pra cá, fica pra cá Tá, masculino, vai É, meu nome é Gabriel Wolfe, beleza Ocutar título urbino, não Criar se crescer automaticamente, sim Exibir partículas de humor, sim Mostrar nomes, sim Preferências, mulheres Hum Vai, acabei Começamos Ixi, que mundo pequenininho, cara Vou mostrar aqui Não, não é pequenininho Não é pequenininho, tá girando Beleza Bom, na É, você não sabe, né Mas no Minecraft A primeira coisa que você faz é o que? Não Destruir o que? Não Tem um elefante aqui Olha você aqui, Nathalia Oi, Nathalia Hã? Você gostou dele? Ele parece você Fala alto Fala alto Ó, primeira coisa que você faz quando você entra no Minecraft é quebrar madeira Vai, quebra madeira aí, vai Fica segurando Isso Fica segurando Isso Segura Segura Aí, boa Quebra essa árvore toda Pra gente já ter um pouco de Nossa, que que é isso Vai de leve É só madeira A folha Você não vai quebrar Você tá quebrando a folha Aqui Perdão Vai, 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 vai Como que você quer quebrar a madeira rápido? Me fala Não sei Tá, deixa eu fazer agora as nossas equipas Nossa Só Nathalia pegar no negócio que o negócio trava, tá ligado? Aqui, tá Vamos descer aqui pra baixo, óbvio E começar fazendo essas coisinhas de pedra já, né, pessoal? Como todo Sério? Mas como que seria seu bonequinho? Hã? Uma loba? Você é a lobona, então? Você é a bichona mesmo? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Só por Deus, hein, irmão? Não, eu sou o lobo com terno Não, tem que ser um lobo com terno Hã? O que é rosa? Não, mas só você ser uma lobo, você já é uma menina Mas eu não quero deixar você fazer um lobo Lógico que vai Porque é um laço na cabeça Por que é um laço na cabeça? Mas eu não quero deixar você fazer um lobo Tô brincando Eu vou fazer uma skin pra ela depois Quem quiser fazer também uma skin pra ela Pode deixar aí nos comentários Mas manda lá no Twitter e tudo mais Que daí eu compro uma conta do Minecraft pra ela E... É que você não tem computador, né? Você tem só aquele ruimzinho lá, né? Senão você vai poder jogar comigo, né? Né, 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 né? Vamos ver, vamos ver Quem sabe eu instalei meu computador antigo Tá Bom, a gente já fez agora o nosso negócio É, o nosso... Nossa espada, nossos equipamentos e tudo mais Agora a gente já tá preparado, né? A gente precisa de comida agora Comida? Bom, primeiramente, ó Aqui você mata a ovelhinha, ó Você mata a ovelhinha, tia, a ovelhinha Porque a ovelha você precisa de coisa De... De lã Pra fazer a cama, tá ligado? Cadê você? Ela que falou que ela é o elefante Não fui eu Não fui eu Você que te disse aí Você que disse Eu não falei nada Eu não sei de nada Eu não sei de nada O duro aqui no Minecraft, Natalha É que você não sabe, né? Mas, tipo, a primeira noite Sempre é a pior, tá ligado? Porque vai vir, tipo, monstro E você não tem nada, tá ligado? Você não tem iron Você não tem diamante Você não tem porcaria nenhuma, entendeu? Então, vamos ver se a gente encontra uma ovelhinha aqui Eu tô ficando com fome já, velho Tô morrendo de fome aqui no joguinho, velho Ó, esse daqui, ó É a nossa barra de fome, entendeu? E ali é o nosso coraçãozinho E é... O quê? Esse coração? O verde? A sua experiência, tipo, pra encantar, tá ligado? Você consegue encantar Oh... Ó o vaquinha Ó, chama o vaquinha Chama o vaquinha, beleza Beleza, boa, muito bom Bom, daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer a nossa casinha Tudo uma... Por que você? Do Beating Battle? Beleza, então Tá, deixa eu pegar essa vaquinha aqui Pra gente ter comida, né? Porque não tá tendo Porque a carne tá cara, sabia? A carne tá cara Vamos ter que matar a vaquinha mesmo Vem cá, carninha Vem cá Não foge de mim Vem cá Ah, mas é a lei de sobrevivência de qualquer... Qualquer negócio Ó aqui, ó Parece suas pernas aqui, ó Ó, tá vendo esse bichinho verde aqui? Ele chama Creeper Olha o que ele faz Ele explode, ó Ele explode, ó Aqui, ó É o bicho que eu mais odeio do Minecraft Ele explode, tá ligado? Tá, a gente já fez a nossa carninha aqui Agora vamos esquentar essa carninha Vou pegar esse carvãozinho aqui Isso daqui é o carvão do Minecraft, tá? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Parece você também, esse carvão Aqui, beleza Aí tá fazendo lá Agora vê se... Ó, tem ironzinho aqui, ó Ironzinho Ó, ironzinho pra nós Ironzinho pra nós Ironzinho 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 Por que você não dá risada? Ai, grossa Xinga, mas não ofende, tá? Tá bom? Tá bom? Tá, acabou os iron, acabou Tá O que você quer que a gente faça Nesse primeiro episódio, Natália? Vai, fala aí A casa mesmo? A casinha mesmo? A casinha? Tá, do que você quer fazer a casinha? Cadê? Tá, vamos lá pegar madeira Coisa mais fofa? Cara, não tem uma coisa fofa no Minecraft Tipo, tem lã, tem não sei o que Mas lã é muito... Não, mas você tem que pegar rosa Aí você vai ter que fazer a cor do rosa Atinger isso Atinger a lã Não sei o que É um monte de coisa Você que sabe, mas Sabia, sério, dá pra ver o Luiz aqui E o Shippo, hein? Será que eu quero shippar? Sério? Você sabe o que é crush? Não? Tipo, seu namorado é seu crush Tipo, você gosta dele Entendeu? 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 Vai Quebra essa Não precisa ficar clicando É só segurar Ô, doença Olha pra cima Olha pra essa Quebra no mouse Nossa Eu falo A Natália pega no mouse E trava o joguinho Vai Quebra É, quebra a fuga Pra eu entrar na árvore Aí vai Olha pra cima agora Olha pra cima Pra cima Vai pra cima Vai pra cima Aqui assim Olha assim aqui Isso Ih, tá bom já Tá bom já Temos muita made... Não, muita não, né? Mas temos algumas madeiras Tá, você quer fazer uma casinha como? Você quer fazer uma fácil Ai, tem alguém te batendo Ai, uma cobra Ó, ó as inimiga Vai Faz Se divirta Coloca Botão direito Coloca Ó, faz assim, ó Você quer fazer uma casa simples, certo? Assim Aqui, ó Até que não tá tão simples Hã? Seu cabelo lá é feio Aqui Ó, tinha que fazer uma casinha simples assim É que não tá muito Porque a gente não tá tendo nada Por enquanto, entendeu? Vai ficar assim Vou colocar aqui Construir aqui O que você tá achando? Búdica também não, né? Arrumadinha, vai Arrumadinha Ó, olha a sábado Ferrumadinha Ó Quem que te falou do ferrumadinha? Olha a sábado Ferrumadinha, galera Sai a planta Ai, filho da mãe Não queria gastar essa madeira ali Beleza Aqui Não, menino, não tá muito alto Porque se você tipo Coisar aqui Você fica meio Sei lá Com agonia, sei lá Não, eu vou fechar Só aqui em cima Agora Mais uma Caraca Para de cair Caraca Mais uma Aqui em cima Eu acho Aqui, ó Que bonitinho que vai ficar Ó Que bonitinho que vai ficar Fica vendo o rolezinho Fica vendo o rolezinho Aqui, aqui, aqui Assim Aqui, assim Beleza Aqui, aqui Aqui, aqui Você vem aqui E quebra essa daqui E coloca aqui Ficou bonitinha Ela ficou meio Disproporcional Vamos quebrar essa daqui E fazer De duas coisas Mas ficou legalzinho até Ficou legalzinho até Mas, galera O primeiro episódio Vai ser isso daí Eu não sei se vocês vão querer Que essa série continue Tipo A gente vai fazer várias coisas Tem mock creators Tem, mano Muita coisa Tem dimensão Para explorar Tem muita coisa mesmo Então, se vocês curtirem a série Deixem aquele like Favorito aí embaixo Que é muito bonito Para o vídeo E para o canal, beleza Se a gente tiver um feedback Bem da hora desse vídeo A gente continua E posta todos os dias aí Se vocês quiserem, beleza Então, já sabem Avaliem o vídeo aí Com o like favorito Que é muito bonito Para o vídeo E para o canal Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat Tem tudo aí embaixo Então me sigam lá também Que é muito importante E é nóis Você quer falar alguma coisa, Natália? Só é nóis Só é nóis Já tivemos um vídeo aí Hoje no canal E o YouTube Estava tremendo De um cocô hoje, galera Então, se você puder Passar lá Porque é muito legal O vídeo, mano Foi muito engraçado Então, passa lá Que é nóis E é isso aí Eu vou fazer só uma portinha Aqui, ó Só para a gente não Morrer à noite Aqui, ó Aqui Aqui E aqui Ó que bonitinho Então, é isso aí, galera Um beijo para vocês Um abraço E tchau Um beijo para vocês Um beijo para vocês